Agora vamos sentar, vamos dar uma chave. Chega mulher, como é que eu desligo? Como é que eu desligo? Maria Andrade. Maria Andrade. Maria Andrade. Dona Maria da Conceição. Tassiano, nome de Dona Maria da Conceição. Dona Maria do Carmo da Silva, um. Dona Maria do Carmo da Silva, dois. Ali, Dona Maria do Carmo da Silva, dois. Cadê? Maria. Maria do Socorro Maia. Dona Maria Félix da Costa. Em nome de Dona Maria Lopes de Araújo, que não pode vir, socorro vai receber. Maria Simão Lopes, em nome de Maria Simão Senilma, Dona Maria Soares, aqui. Dona Maria Trajano. Maria Rihanna. Maria Rihanna. Rita, Rita Pinto. Dona Cidilina Maria da Conceição. Dali, linda e maravilhosa. Aplausos 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 Obrigado. 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 Para o coração, para o coração, o amor é eficaz e a alegria traz grande emoção, grande emoção. O amor é um bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor que a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida é uma canção, o amor. O amor inspira fé, seu poder faz até o sol brilhar, o sol brilhar, em noite sem luar. Se o amor eu cultivar, luz haverá, luz haverá. No mundo de amor, só a inspiração, de ter esta certeza, esse bem maior. O amor é inspiração, na vida é uma canção, o amor. É Deus o amor sem par, que a todos pode dar. Feliz viver, feliz viver, foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz e até morrer, até morrer. Foi esse amor que fez, foi esse amor que fez, a sepultura abrir. E o meu salvador, em glórias ressurgir, o amor é inspiração, na vida é uma canção, o amor. Amém. 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 Obrigado.